Galera, olha onde a gente veio parar. Ó, galinho, filho. Aqui é característico o sono desse galo. E o véio não vai vir não, é? Cadê o véio, aquele pelada porra? Está lá para dentro, filho. Seguinte, ele está nervoso, sabe por quê? Porque hoje eu briguei com ele, justamente por causa disso. Porque ele fica aí o tempo todo aqui no bode e volta. O tempo todo aqui no bode e volta. Só que ele ama esse bode. Na real, ele ama o bode do coração mesmo, ele gosta. Só que para o povo, para o povo, ele não assume. Ele não assume. Rapaz, hoje ele vai se arrombar. E cadê o bode? Está na outra casa, está aqui na casa. O bode é tratado como ouro aqui dentro. Está lá, está lá, está aqui na casa, aqui do lado. Rapaz, nós vamos já pegar ele. Cadê o véio? Como é que é que é o meu? É o seguinte, eu vou falar do bode aqui alto. Vou falar do bode, porque ele está aqui no pé. Não, mas o bode, o bode, o bode, Charles, ele está, ele está... Eu faço o preço, você pode levar ele, o bode. Isso aqui, é três, quatro, meu amigo. Falou no bode, ele está aqui no pé. Está aí, filhaço. Cuidado. Vai, vai. Vamos lá, vamos lá. É com o que? Então, ô bicho, vamos comer aqui, mas é sério, cara. Eu queria ver o bode, mas é para levar mesmo, né? Fique à vontade, Charles, se você é o dono dele, você deu para a gente, Charles. Mas, mas, eu estou vendo que ele está assim. É, Charles. Ô, véio. É, véio. Como é que você está, meu irmão? É bom, véio. Caramba, e aí, está bom? Bem também, véio? Oi, 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 oi. Charles está aqui, véio. É? Eu já falei para o Charles, eu já falei para o Charles. Já falei para o Charles, não fala para o Dua Emaneza, fala para a pessoa. Eu pensei que você tinha vindo sozinho, Charles. Hã? Eu pensei que você tinha vindo sozinho, tinha vindo. Dua Emaneza, tudo bem, Dua Emaneza? Tudo bom, Dua Emaneza? Oi, tudo bom? Tudo bem. Ô, véio, e aí, como é que você está, está bonzinho? Eu gostei da camisa, véio. Eu gostei da camisa, cuidado da cabeça. Está tudo bom. É, não é nada do esporte? É, é do esporte. É, é rapaz, eu estava dando um conselhinho, aí o menino, o menino disse que... Oh, que mágoa. Hã? Está tudo bom, não é, véio? Está bom, e aí, você viu o que liga? Ah, fazer o que, não é? A gente tem oi na cara, fazer o que, não é? A gente vê tudo que gosta e que não gosta. É, não é? O oi está na cara, não é? Fazer o que, não é nada. A gente tem, 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 eu vou, eu vou para o ladinho, vou, olha. Hã? Eu vou pegar a minha, é porque é o seguinte, eu vou... Não, se o senhor, se o senhor deixar a gente aqui, vovó, é o seguinte, que a gente está conversando um assunto aqui, que eu acho que... Aqui. Você está aqui, olha. Não, aqui está bom, aqui está bom, aqui está bom, aqui está bom, aqui está bom. Porque aqui, oi, você desce? Hum. É porque, não é todo mundo que eu me confio não, sabe, velho? É porque da minha vida é desse jeito mesmo, então... É. Tem gente que tem que ficar esperto no mundo, quanto mais, quanto mais, oi vive, é melhor. É, não é? Está bom, mas, ô Mané, eu estou conversando aqui, então, eu estou conversando aqui com o Mané. É que chegou em uma situação, Charles, que está meio complicado, sabe, porque é o seguinte, é, é... Eu sozinho, cuidando dele, a gente fez com o maior amor, a gente foi, você deu, você deu de presente para a gente com o maior carinho e amor, e a gente considera muito isso, foi por isso que eu falei com vocês. Já que você estava aqui de passagem, aproveitava e, e, e levava ele, sabe, Charles? Leva quem? Leva quem, Mané? Espera aí, vovô, é rápido, é rápido, é rapidinho. Não, eu... Aí, aí tu está entendendo, não é? Não, não, eu entendi, negão, eu entendi, mas fica tranquilo, cara, eu vou levar para lá, e ele já está grandinho, tá? Bonito que estava isso. Está gordinho. Eu peguei o amor da puta. Ô, 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 ô Charles, Charles, o meu netinho é doido por esse bode, meu, o meu netinho, Luiz Miguel, o filho dele, é doido pela puta, vai dar comida aí, ele fica botando a mão assim, ele fica... Eu por mim, eu por mim, isso não tem nem vindo para cá, sabe? Sei. Mas você está querendo levar ele? Não, é, nesse caso o que acontece, Mané estava falando comigo, eu vim aqui em Recife, que a gente veio resolver esse negócio aí, amanhã cedo, e como é cedo, eu vim logo mais, hoje para dormir amanhã cedo, eu já estou no pé da conversa, porque eu sou assim, eu nem adianto e nem atraso, nem pego emprestado e nem empresto, meu negócio é preto no branco, é papum, entendeu? E aí Mané falou, ô Charles, então aproveita que vocês vão estar aqui, cara, a gente sabe que o bodezinho aí, inclusive a mãe dele, a família dele é toda aí, ele é bem cuidado, aqui ele está sozinho, e além de ele estar sozinho, não tem outro bode, nem uma cabrinha do lado dele, não tem quem cuide direito, então ele tem que estar vindo de lá para cá, você não quer levar de volta não? Eu falei, ô Mané, eu levo toda hora, e o bode continua sendo seu, a hora que você quiser pode pegar lá, pode ir lá fazer, olhar, brincar, entendeu? Mas aí eu vou levar aí... Mas gordo? Hã? Dá um gordo com meia colchada dele. É o que? Está gordo, está gordo? Está gordinho? Gosto com meia colchada dessa pessoa. Ele é novo, papai, ele é um bode novinho, papai, que a pessoa come um bode depois do bode de dois anos, o bode não tem nem seis meses, vai comer um bode daquele. Mas ele está bem cuidado, vovô, cuido dele, ele está grande, chaleiro, é sério, ele está grande. Fica para comer um pré-arca desse tamanho, hein? Olha, essa cabeça boa, dá-me seca. Não é? Não é? Está bonito. Está bonito, irmão. Olha, sabe quem vai chorar? Está grande mesmo, está grande. Olha, sabe quem vai chorar muito é seu fim, se souber que matasse um bode. Não, vovô, o assunto aqui não é esse não. Não, mas ainda bem que o Luís está ouvindo essa conversa, aí eu vou... Não, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, oh, quer saber de uma coisa o que nós vamos fazer? Diga, diga, diga. Quando a gente dá uma coisa para a pessoa, mas não obtém um cuidado, a gente pega, o certo é ou comer ele ou dar para outra pessoa, eu vou dar esse bode para a Tiringa. Oh, oh. Oh, Charles. Oh, Charles. E tu o quê? E tu o quê? E tu o quê? Eu como a buchada dele na hora. Olha, olha. Olha para aí. Então pelo menos, como eu cuidei, eu também quero um pedaço. Porque aí a gente come todo mundo junto, não é? Calma. Minha mulher é doida por esse bode, Charles. Minha mulher é doida por esse bode. Minha mulher, minha mulher já ofereceu até dinheiro a Manetiquim para comprar esse bode. Ela não me disse que ela gostava dele não, minha sogra. Falou? Após, após tu pergunta a ela. Pergunta a ela para tu ver. Se ela não gosta de dizer, ela não é doida por esse bode. É um assunto que já está resolvido. Você não me deu? Dei. Olha, essa peça quer comer o bode. Olha o que ele quer. Força pelo menos para criar, olha o que ele quer. Para pegar e matar o vici do bode. Criar o cara só cria pior, porque não pode dar fim a tudo. Olha para aí, olha a qualidade que ele é. O senhor não disse para mim todas as palavras que não gostava do bode, rapaz. Não, e eu não gosto de bode não, para não sossegar da bode. Deixe que o bode é meu casamento há 52 anos atrás. Mas é porque eu não tenho raiva também não. Não é raiva também não. Cadê a senhora lá? Ela... Oh, minha sogra. Oi, Zair. Zair, cadê ela? Ela está lá dentro para lhe dar. Ela é bom tirar a dúvida. A senhora pode dar um pulinho aqui, por favor? É bom todo mundo na frente. É bom todo mundo na frente, é. Olha cá. Olha cá que ela não está nua não. Ela não está aqui. Ela não está nua não. É que a gente está em um debate aqui, senhora. O que que acontece? A gente está em um debate aqui, conversando. Eu vim aqui em Recife, já falei até no vídeo aqui. E aí o Mané pegou e falou para mim. Charles, aproveita e passa aqui em vovô. Para levar o bode, porque o bode está meio que largado lá. É, vovô não gosta muito do bode. E aí ele está jurando aqui para a gente, aqui no vídeo aqui, que não. Que ele realmente não gosta não. Que não quer nem ver o bode. Mas falou que a senhora gosta muito do bode. Eu não. Olha aí. Gostar de bode é? Sim, Charles. De jeito nenhum. De forma alguma. Não gosto. Pede muito. Aí ele pega. E a minha sogra disse. Minha sogra é sincera na lata. Ela não mente não aqui na lata. Então nesse caso eu sinto muito, mas o bode disse. Ei, 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 ei. O bode disse. Luís Miguel é, mas eu... O menino é doido pelo bode. O menino é doido pelo bode. O menino é doido pelo bode. Ô, galera. Tem aniversário é o terça-feira, não é? Não, já foi. Já foi? Já passou. Não, terça-feira é da outra menina lá. Ah, é mesmo. Vai... Vou matar o bode. E fazer a buchada. E fazer a buchada. Aí está certo. Aí está certo. Aí está certo. Matar. Vou vir uma carne boa arrasada. Matar o bichinho. Vai fazer a buchada para o bichinho. É uma tristeza. Vai matar o bichinho. Entendeu? Não, não, não. Se não fosse assim. Se fosse para criar, está certo. Mas para matar o bichinho. Para matar o bichinho. Se o bode é meu pai. Se o bode é meu pai. Está vendo? Está vendo? Eu não gosto do bode, mas para matar o bode não. Para matar ela não quer não, mano. Não, não. Não, não. Mas pode ficar tranquilo que esse negócio de matar é Tiringa que tem o coração ruim. A senhora pode ficar tranquilo e ficar em paz que eu não permito isso lá não. Está certo. Está? Mas você não quis. O que é da sua palavra? Ô, ô, ô. Ô, Isaia. Tu não disse que gostava um pouquinho dele, não foi? Não, meu bem. Sinto muito lhe dizer, mas você sabe que eu não gosto dele. Não, a verdade é que aqui é assim. Não sinto não. Por isso que a minha sora é rocheida. Aqui é rocheida. Não. Aqui é rocheida. E vai fazer o quê? Vai matar o bichinho. Vai matar o bichinho. Vai matar. Vai matar ele. Fazer buchada aqui. Olha. Essa peça quer, 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 quer matar essa peça aí. Não, mas qualquer coisa a gente deixa um pedaço para você. Uma bolinha. É boa. Uma bolinha da buchada, vovô. Deixa o couro, deixa o couro. 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 O bichinho vai, o teu menino vai chorar tanto quando souber disso. Ele não, ele também não sabe não. Mas é assim. Qual o livro aí? Eu vou dizer. Eu tiro o couro do bode, já deixa as pontas com tudo. Eu deixo o couro com tudo. Vai? Com o cu. Vai deixar as pontas de bode para mim. Vai deixar para mim as pontas de bode. O couro com as pontas. O couro com o chifre. O couro e o chifre para mim. Eu quero, olha, eu vou dizer um negócio aqui. O, 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 o teu filho vai chorar tanto que tu nem sabe o bichinho. O bichinho. Ouça? Ouça não. Hum. O bichinho está muito novinho. Está muito novinho. É. A senhora disse, vai para mim matar o bichinho. Eu vou matar. Eu vou deixar um pedaço para a galega de Olinda porque eu vou passar uns dois dias por lá. Vai o que? Deixa uma banda para a galega de Olinda que eu vou passar uns dois dias por lá. Não está sério. O couro com o chifre. Um gato, um gato, um gato, um gato. Tu vai para Olinda? Deixa o modelo botar na parede. Ah. Se vira. Deixa. Está vendo? Que tu arranja. Que tu arranja massa para a tua mãe para comer um joguinho. Ei, ei, ei. Tu só vai falar assim. Vai ficar assim. Falando aqui com boa visita, vei. É porque... Eu vou pegar uma água gelada ali para mim. Não é jeito que tu só falar de visita assim não para estar de visita aqui não. Eu não sei disso. Eu só... Eu não sou mais educado em frente de muita gente no mundo real não. A conversa... A conversa... Enquanto está... Eu vou pegar uma coisa que ficou aqui na bolsa no carro. Vai pegar? Vou pegar. Já vai levar ele Alexandre? É. Ele está onde? Ele está onde? Mas tu vai tirar ele já daqui? Já vai matar ele? Não. Eu faço eu. Vou matar ele lá então. Aqui já? Ô Alexandre. Agora vim e vai ser para pegar. Ele não está por aqui não. Ele deu no nosso. Foi embora para o outro lado. Que história rapaz. Ele está aqui rapaz. O boto está aqui. Tem a corda dele aqui. Ele está aqui. Eu vou pegar uma foda. Então vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar uma foda. Aquela corda aqui está ali. Eu sei de porra. De coisa que eu nem tinha. De coisa que eu não vou. De coisa que eu não vou. Rapaz. É safado. É safado. É safado. É safado. Ele arranja. Ele arranja. Olha. Está vendo? Ele arranjou o rapaz para pegar a mandeira. Agora tem um bote aqui. Com o rei do netinho. Ele vai levar. Vai levar para pegar para fazer buchada. Está vendo a qualidade de zero que eu arranjo? a qualidade de zero é o que eu arranjo você disse? olha você que fica me temendo na situação dela vovô deixa eu falar uma coisa para você eu vou, eu vou eu vou dizer um negócio aqui ô dona Manês, dá para se desligar aí um pouquinho para... não, pode ficar tranquilo o trecho que o senhor falar que não precisar sair no vídeo eu apago eu apago eu apago aqui está, aqui está aqui está aqui está, aqui está aqui é o seguinte pode ficar tranquilo que eu apago o trecho que eu apago é porque tem que filmar isso aqui mas não apago eu estou aqui e lá porque tem certeza que o trecho aqui e lá tranquilo vai, 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 vai.. até o meu papo da... isso aqui é bom para as portinhas assim para o balanço aqui eu já fiz uns padeiros um novinho por ali tem outro desse aqui não, 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 não... vamo lá mais Tiringa ver onde é que o bode dá que nós já vamos, já vamos lá eu só vou começar um negócio inteiro aqui o senhor pode falar, pode falar peraí o senhor está filmando? não, 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 eu apago, pode ficar tranquilo, eu faço com tirinho, às vezes quando é coisa que o povo não pode ver, eu apago, eu apago, olha lá eu gosto muito desse bode, eu gosto muito desse bode, e por que o senhor não disse, homem? não, 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 não deixe levar ele não, não deixe levar ele não, porque eu, porque eu fui para arrebetar todo dia, arrebetou meu coração todo dia o senhor, o senhor está até para estar emocionado, não, 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 não faça isso não comigo, se você gosta de mim, você não leva esse bode não, você gosta de mim? claro que eu gosto pô, você ter uma consideração muito bacana comigo, eu com você, não leva esse bode não, deixa ele, essa fecha levar meu bode não, porque por mané que sim, leva-te mané que só faz tudo para mim, me, 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 me a paixão, sabe?